E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o José Júnior e aquele vídeo de teste de câmeras aí um dia inteiro mostrando pra vocês a câmera do Google Pixel 4a, então qualquer lugar que eu for eu vou fazer imagens e vou levar meu Google... vou levar meu Google Pixel 4 junto pra fazer imagens e comparar, então vai ter esse comparativo só de fotos todo lugar que eu for, acabei de acordar, coloquei meu chip também nele, então 7h30, da 7h30 até aí a hora que eu chegar em casa sei lá, até a hora que eu vou dormir, vou fazer algumas imagens, eu não sou muito de fotos noturnas mas vou fazer principalmente pra comparar com o Google Pixel 4, também vou tentar comparar, sei lá, com o S20 da minha esposa e vocês se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito ainda já deixa o seu like se você gostar desse tipo de vídeo de teste de fotos aí durante um dia inteiro, eu me baseio muito nos vídeos que é Real World Test então um teste na vida real, um teste no mundo real, então eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês em todos os lugares todos os lugares que eu for, desde agora 7h30 da manhã até a hora que eu chegar, fotos noturnas eu não faço muito mas vou fazer pra esse vídeo pra comparar com o Pixel 4, acho que eu já falei isso, então vamos lá e nem precisa de despertador tá galera, olha o despertador aqui, a Pedrita ela sempre acorda cedo e acaba me acordando e ela dorme com a gente na cama, é claro né galera, que ela não vai dormir na caminha dela a caminha dela serve só pra ela ficar encarando você antes de você sair e olhando tipo ah, você não vai me levar não? Já vai sair agora e não vai me levar? É isso aí comecei com a câmera traseira, agora é a câmera de selfie e um dos motivos pelos quais eu acordo cedo é porque eu e meu irmão a gente trabalha junto de manhã vou mostrar pra vocês já já, mas eu tenho que estar lá sempre umas 8h e pouco pra gente começar né, aí aproveitando eu vou fazer fotos não é pertinho, são 3km, 3km e meio então eu vou aproveitar pra fazer fotos, então já vou mostrando tudo pra vocês aqui o primeiro trabalho né galera, porque tem vários empregos, a gente por causa da pandemia eu não tô dando aulas, tô dando só aula online que eu dou aula de inglês, quem já viu outros vídeos desse estilo sabe mas tô trabalhando com o meu irmão em casa, YouTube hoje também tem 1.10 pra mandar pra inscrito, então quem tiver querendo comprar celular importado, exclusividades é só me chamar lá no Instagram galera ó, é onde a gente tenta viver digitalmente né a gente compra ações na bolsa joga também né, stream no Twitch bolsa, bet365 apostas esportivas então aqui ó, Google Pixel 4a aqui é onde eu trabalho de manhã depois de vários vídeos tá aí uma foto aqui do nosso setup do nosso workstation nosso home office aí pra ganhar dinheiro online, não quer dizer que ganha uma foto selfie, eu acho que a película tá dando uma boa embaçada a película tá atrapalhando um pouco aqui porque não é a película, eu coloquei uma adaptada não é a própria pra ele o HDR é o típico, é o padrão do Google Pixel que a gente conhece e tanto gosta né galera câmera de selfie do Pixel 4a já fiz algumas fotos, selfie aqui ó o vídeo, fiz com a traseira, agora com a frontal muito bom galera esse aqui é o primeiro stop do dia né das 9h às 11h, mais ou menos 11h30 a gente fica aqui e eu vou tirar uma foto aqui mas também já peguei aqui ó o Mi 10 que vai pra um inscrito hoje como eu disse pra vocês então precinho melhor no Brasil eu tenho uma loja parceira aqui do canal que faz um preço bem bacana pros inscritos do canal JJTV então então qualquer cotação que vocês quiserem fazer me chama lá no Instagram depois eu também tenho que ir lá no correio né, enviar isso aqui então bora fazer mais imagens com o Pixel 4a eu acabo tirando mais fotos na vertical porque é o jeito que fica melhor no Instagram e querendo ou não o Instagram é a principal plataforma de fotos hoje em dia não é nada que seja horizontal o super zoom dessa câmera realmente me surpreendeu e me surpreendeu bastante tá galera é um vídeo bem mesclado aí de fotos e vídeos mas o super zoom até mudei aqui de ângulo o super zoom é bem mais bacana do que eu esperava eu não tava esperando que fosse tão bacana assim o super zoom desta câmera aquele videozinho dentro do carro que eu acho que bastante gente vai fazer né no dia a dia eu acho que é normal fazer umas fotos aqui também muita gente posta selfie no carro pro Instagram espero que com o carro parado assim como eu tô eu vim aqui pegar um Redmi Note 9 pra um inscrito falei com a loja parceiro o inscrito me chamou lá no Instagram então eu já tô com o Mi 10 que eu vou enviar o Mi 10 de 256 GB e agora um Note 9 de 128 GB também vai pro inscrito preço mais top do país R$ 1.360 ele tá pagando esse Note 9 de 128 GB e é isso essa aqui é a câmera frontal vou tirar fotos aqui no carro e também vou gravar com a câmera traseira selfiezinha dentro do carro como eu disse eu acho que é uma coisa que bastante gente faz tirar selfie dentro do carro selfie parado selfie mostrando música selfie no trânsito que não é muito correto né eu tô parado e estacionado eu vim pegar aqui os aparelhos que eu falei quer dizer um aparelho só pra fazer aquele envio e é muito bom câmera frontal muito boa pau a pau com o Pixel 4 HDR mesmo na câmera frontal é surpreendente o céu fica muito bonito a pele fica muito bonita a máscara não a máscara continua sendo a máscara mesmo florzinha eu gosto muito de fotografar flores é o que eu fico caçando no meio da rua e aí eu fui no correio né fazer o envio tanto do Mi 10 quanto do Redmi Note 9 pro inscrito aqui do canal dois inscritos aliás hoje né o correio tava meio vazio aí eu fiz uma selfie no correio que eu já tenho as trutas lá de tanto que eu venho aqui as funcionárias são todas mulheres nessa agência aí eu achei um tronco no meio da árvore a caminho do banco e parei e fiquei agachado no meio da rua igual um idiota pra fazer essa foto aqui que nem ficou tão boa assim mas só pra mostrar pra vocês a qualidade e você pensa que não mas quando você ver já é ó 3h31 tô aqui com o meu high-low solar 3h31 agora eu tenho que ir no banco tirar meus proventos né de toda essa fortuna que um jovem youtuber ganha eu perdi meu cartão tenho que ir no banco 3h31 achei um tronco aqui eu adoro natureza e adoro galhos e folhas caídas eu fico procurando esse tipo de coisa pra tirar foto porque é um dia real né no meio da correria eu não posso ficar indo num lugar que eu sei que vai ter uma foto legal porque eu tô fazendo coisas do dia a dia igual vocês farão quando vocês comprarem o pixel 4a de vocês então essas são as câmeras na vida real essa aqui foi feita na porta do banco muito bonito e olha o hdr olha esse cenário que bacaninha muito bom mesmo galera o pixel 4a é nível top de linha selfie dentro do banco então lugar com uma iluminação não tão boa assim e aquele lugar que todo mundo odeia ficar que é na fila do banco tava com o meu nokia 9 pure view que eu também tô usando pra fazer um comparativo saindo ali do banco eu fui tomar um café da tarde o café da tarde no corre de quem tem pouca grana é uma barrinha de proteína de 4 real e uma aguinha de 1 litro e meio que tá calor pra caramba então tem que se hidratar aí sentado no café tomando o café da tarde ali né tava na correria não dava tempo de ir pra casa e aí eu também peguei uma tulipinha dessa depois porque era sexta fire e sexta-feira trabalhando com 35 graus é bem difícil aí eu fui no lugar também fazer uma entrega e tava com umas flores bem bonitas no mercado municipal de Maringá fui fazer uma entrega por ali e olha novamente o super zoom como que realmente é surpreendente por não ser uma lente dedicada e sim simplesmente é uma função de software que tem pra GK também que é o super zoom da GK do Google Pixel a selfie como eu disse um HDR muito bacana mesmo galera eu gostei demais dessas selfies aí eu parei comprar um desse aqui né pra levar pro final de semana em casa com a patroa bom demais e tirei uma foto de um banquinho aqui que eu achei um cenário bacana pra uma foto e pra demonstrar também a qualidade do Google Pixel 4a isso aí era mais ou menos seis horas aí eu fui pra casa levei café da tarde fui editar vídeo fui gravar um vídeo também do Note 10 Lite e uma selfie aqui no meu setup que ainda tá em construção e pelo jeito é construção eterna porque nunca acaba o Note 10 Lite tinha acabado de chegar neste mesmo dia então eu já fui gravar o unboxing fazer teste de jogos teste de câmeras aí a Pedrita quis sair pra dar aquela passeada na praça aqui da cidade e ela vai no banco de trás como tem que ser com um cinto e com um protetor pra ela não ir pra frente e ela fica observando o movimento ali pela janelinha até chegar na praça e ela sabe quando que tá chegando na praça tá galera quando tá chegando perto ela já começa a se debater aqui no banco porque ela sabe que tá chegando a hora de brincar enquanto ela brincava eu tomei a minha Cassilds aqui e olha só uma foto noturna e com HDR bem bacana só que foram stories daqueles curtidos que eu filmei ela brincando com uma cachorrinha e aí ela cansou e ficou deitada na grama e aí eu aproveitei pra tirar várias fotos o Google Pixel 4A na verdade atualizações de software melhoraram muito o Google Pixel deixava o céu bem azulado quando era escuro quando na verdade era pra ser preto ficava azulado e agora já tá bem melhor mesmo com a luz ali conseguiu ficar bem preto tanto na selfie quanto na traseira olha só a selfie conseguiu deixar o som o céu bem preto sem ruídos azulado principalmente e agora galera o vídeo na pior condição possível pra um celular principalmente um celular barato né que era a intenção do Google Pixel tá escuro fazendo fotos noturnas comparando com o Pixel 4 câmera frontal câmera traseira situação de luz baixa sem flash sem nenhuma iluminação só que é que tem muito LED LED da praça mesmo e o que vocês me dizem aí aí eu não sei se é todo mundo que faz isso mas eu deitei na grama e tirei uma selfie que é uma coisa que eu faço e eu acho que fica bacana eu tinha um cabelo bem maior e ficava mais bacana com o cabelo maior aí um amigo meu lá da Vivo me ligou e avisou que tinha chego um celular exclusivasso e um super lançamento aí e eu fui lá dar uma conferida e era este carinha aqui o LG Velvet eu ainda não posso mostrar pra vocês não posso soltar o vídeo aqui no YouTube mas galera é muito bacana aí eu passei comprar um sushizinho e fui pra casa mas ainda não tinha acabado 11h53 me ligaram e aí o celular de uma pessoa quebrou me mandou mensagem falou velho traz aqui pra mim traz aqui pra mim o celular 11h53 beleza então eu acordei 7h da manhã 7h30 né acho que eu mostrei pra vocês 7h30 hoje acordei 7h30 e 11h53 só chegando em casa agora hein tranquilinho aí o cara comenta aqui ah você tem celular porque você é burguês 7h30 meia noite trabalhando 100h extra sem férias é que comparativo dá mais trabalho pra editar então vou lançar esse aqui primeiro chegar em casa eu tenho que gravar vídeos do Note 10 ainda Note 10 Lite e editar um vídeo ainda que amanhã eu tenho que entregar o Note 10 Lite depois do socorro com a pessoa que teve o celular quebrado eu vim aqui e gravei o teste de jogos do Galaxy Note 10 Lite que não tinha dado tempo antes enquanto a pedrita tava morta do passeio e já deitou no sofá pra pegar um no sono antes de ir pra cama é claro né galera que ela não vai dormir aqui né e aí eu fui gravar meu vídeo aqui o melhor vídeo pra gravar que é o teste de jogos e é isso aí tudo gravado com o Google Pixel 4a tá saindo somzinho ali da série porque agora eu vou assistir uma série tomar um banho que velho uma da manhã deve estar uns 30 graus ainda aqui então é isso aí o que vocês acharam das câmeras do Google Pixel 4a fotos em vídeos e o microfone tudo o que vocês acharam espero que eu tenha feito bastante imagem aí e se inscreve nesse canal já deixa o seu like e até o próximo vídeo e tudo foi gravado fotografado editado e postado a partir do Google Pixel 4a eu vejo vocês no próximo vídeo valeu